Em investigações, a quadrilha atuava na região norte da capital mineira, prometendo financiamentos para a aquisição da casa própria. As vítimas eram levadas a dar entradas de 20, 30 e até 60 mil reais, quando não passavam veículos para integrantes do bando. Inicialmente com o plano de marketing, jogando a oferta de imóveis com financiamento em jornais, em sites de busca especializados, as pessoas se interessavam, então eles faziam uma análise de perfil da capacidade financeira da pessoa, chegava a ponto de mostrar o imóvel, levar no local e pedir um valor de adiantamento sobre pena de perder o negócio. Depois de efetuar o pagamento do sinal, os clientes assinavam um consórcio achando que era o financiamento, por isso nunca chegavam a receber o imóvel. De acordo com as ocorrências da Delegacia de Fraudes, 70 vítimas chegaram a registrar um boletim de ocorrência, e o valor pago por elas a esta quadrilha chega a 1 milhão e 200 mil reais. Mas a polícia acredita que cerca de 300 pessoas tenham caído nesse golpe. E se somar todos os valores, o prejuízo pode chegar a mais de 3 milhões de reais. Durante a operação chamada de Terror da Casa Própria, nove pessoas foram presas. Uma está foragida. A polícia civil também apreendeu cinco carros e duas motos. Como os envolvidos trabalhavam numa agência de consórcios, a segunda fase da operação irá investigar a relação do grupo com as empresas na qual eles representavam, para saber se mais pessoas têm participação nos crimes.